Música Fala galera, tá começando mais um programa Playlist Esse programa onde apresenta os melhores cantores, músicas, bandas, católicas e cristãs para você Vou ter que treinar meu fôlego, velho Bom, na categoria Descoberto nós temos o Ministério Cantares É de Taubaté, formada em 2010 Eles formaram essa banda pra atender tipo as necessidades da comunidade, né Tocar na missa, coisas do dia a dia E o pessoal gostou tanto que eles gravaram CD e estão aí até hoje Vou deixar na descrição É um Lyric Video Campos do Amor Deixa eu te abraçar e te levar aos campos do amor Onde a paz não se desfaz com a dor Eu sou Jesus e te seguro pela mão Na categoria Replay nós temos a cantora Salete Ferreira Ela é membra Ela é membra ou membro? Membro Não existe Membro? Missionária da Comunidade Canção Nova Vou deixar aí na descrição o show dela, Mozana Brasil, de ano passado Adorar Vem dizer E cantar tua glória Ó Senhor, exalta Vem contar o teu nome Na categoria internacional nós temos a banda Casting Crowns Ela é dos Estados Unidos Ela foi formada para ser uma banda do Ministério Universitário Para divulgar música entre os universitários Salô, gol do mundo inteiro E aí, Ministério Jovem, Ministério Universidade Renovada E com isso eles foram descobertos e conseguiram um contrato com uma gravadora Vou deixar na descrição o lírico e vídeo Oh My Soul Oh My Soul You are not alone There's a place where fear has to face the God you know Então galera, esse foi o playlist desse Sábado de Aleluia, graças a Deus Próximo sábado eu já vou estar de férias, então vai ter outro apresentador aqui Mentira, não é não, eu vou gravar, é tudo gravado, gente, é tudo gravado Então se você quiser indicar alguma banda, falar alguma banda, deixa na descrição aí Que eu leio todos os comentários Se você quiser também bater um papo comigo, me siga lá no Instagram ArrobaDZXD.MP3 É isso aí, fiquem com Deus, gente, um beijo no seu coração e é nóis ArrobaDZXD.MP3 ArrobaDZXD.MP3